É muito fácil vender uma coisa que muita gente quer, principalmente se você é bom. Então, se a gente vai fazer um processo de transição de carreira e pivotagem de carreira e a gente está falando, ah, eu tenho dificuldade de vender, é porque às vezes você está vendendo o produto errado, ou porque você não confia no produto, ou porque você não confia em você, ou porque você está no mercado errado no momento errado. Tem que alinhar tudo para fazer venda. Tem que alinhar tudo. Tem que ser uma coisa que eu sou apaixonado. Tem que ser uma coisa que eu sou hábil. Tem que ser uma coisa que tem alta demanda. Aí, na hora que eu estou no momento certo, no lugar certo, no discurso certo e a pessoa certa, a venda acontece.